Olá, seja muito bem-vindo no nosso vídeo do Autoestudo 1. Hoje a gente vai falar sobre o conceito de liderança. Para a gente começar a nossa conversa, eu quero perguntar para você sobre figuras de líderes que você admira. Quem você lembra? Quais são as características que você admira nessas pessoas que você se inspira enquanto líderes de destaque? Vamos pensar aí um pouco e pense sobre essas qualidades, sobre as características. E pense, talvez isso você pode trazer para o seu contexto real, no sentido do que eu poderia fazer para estar mais próximo dessas qualidades, dessas características que eu admiro. Quando a gente fala sobre o conceito de liderança, na literatura a gente vai ter inúmeras formas de conceituar o que é a liderança, o que ela envolve, quem seria um líder ou não é um líder. Mas um ponto comum que a gente observa nas diversas definições de liderança, é que a liderança vai estar relacionada à habilidade de a gente conduzir outras pessoas. É o líder que vai atender as demandas daqueles que seguem suas ordens e ele que vai redesenhar e desenhar as funções dessas pessoas. Então, um ponto-chave que eu gostaria de enfatizar é essa questão de conduzir pessoas. Normalmente, uma pessoa que é vista como um líder é uma pessoa confiável, é uma pessoa normalmente inspiradora e que normalmente ela vai ter essa habilidade de dar sentido a um movimento pensando numa ação específica. Então, eu ajo porque eu entendo que o líder que está comigo ele é transparente, que aquilo que ele está comunicando, informando faz sentido para mim e por isso eu ajo em relação a isso, em relação àquele propósito. Esse é um ponto-chave quando a gente fala de liderança. Aqui eu trago um conceito para a gente conversar que vai falar assim, liderança é a interação entre dois ou mais membros de um grupo que frequentemente envolve a estruturação de uma situação e as percepções e expectativas dos membros. Os líderes são agentes de mudança cujos atos afetam outras pessoas mais do que as outras pessoas afetam os atos dele. Então, normalmente quando a gente pensa num contexto organizacional e principalmente talvez num setor público, normalmente quando a gente pensa em autoridade, níveis hierárquicos dentro de uma organização, é comum a gente consequentemente associar um lugar de poder, de autoridade dentro de uma empresa com uma posição de liderança. Claro que na realidade a gente entende que nem sempre uma pessoa que está numa posição de poder, numa instituição, ela efetivamente é um líder, muitas vezes é um delegador de tarefas, né, o que a gente vai então trabalhar naquela discussão se é chefe ou se é realmente um líder. Muitas vezes uma pessoa que tem, né, essa competência para liderança, muitas vezes ela nem está num cargo hierárquico, né, de poder ou numa posição de autoridade, às vezes ela acaba se destacando a partir das competências de liderança que a gente vai falar nos próximos vídeos da nossa disciplina. Aqui uma outra definição que vai falar, né, do líder e que vai aprofundar essa discussão do chefe do líder, né, do gerente do líder e vai falar assim, ó, um líder não é na verdade um gerente no sentido formal, ele é alguém que os outros consideram como principal responsável pela realização dos objetivos do grupo. Sua eficiência é avaliada pelo grau de influência dos seus seguidores da realização dos objetivos do grupo. Vejam que aqui a gente volta aquela definição inicial, né, do consenso relacionado às definições de liderança, no qual eu vou entender, né, que a liderança, ela vai estar relacionada à habilidade de eu conduzir pessoas em relação a um propósito, a um objetivo comum, certo? Bom, pra gente fechar, né, em relação à liderança e à questão do líder, as principais características de um líder, lembra no começo do vídeo que eu perguntei pra você pensar sobre as pessoas que são líderes inspiradores e que você admira e que essas pessoas têm qualidades? Será que alguma dessas qualidades vai estar aqui? Algumas das principais características de um líder que eu trago é passar segurança, normalmente são pessoas, né, que são entendidas como pessoas confiáveis, no qual eu tenho ali uma conexão, eu me inspiro, eu admiro essas pessoas, normalmente são pessoas, né, no qual o discurso e a prática são coesos, né, são coerentes entre si. Um líder é uma pessoa que toma decisões e entende, né, que tomar decisões pressupõe consequências e lidar com as responsabilidades, né, que essa tomada de decisão significa. Normalmente é uma pessoa que consegue ser clara com as expectativas do que é esperado, né, da equipe pensando num setor de trabalho. Ele reconhece o bom desempenho, realiza feedback de modo correto, né, não realiza feedbacks de modo que, normalmente, no um a um, né, então é com a pessoa em um momento adequado, de maneira assertiva, né, sem humilhar, sabe comunicar e saber se comunicar está relacionado com um ponto muito importante, né, que é saber ouvir. Inclusive, a gente vai falar sobre escutatória enquanto uma das habilidades essenciais do líder. Outras características, né, inspira confiança, é uma pessoa que sabe delegar tarefas, normalmente é respeitoso com os outros, cobra resultados, mas sem ser hostil, se responsabiliza, né, pela tomada de decisão e, consequentemente, pela equipe e é uma pessoa que costuma ter empatia na medida que sabe escutar efetivamente o outro, né, tem uma escutativa para poder, então, estabelecer processos de comunicação, né, que liderança a gente está falando aí sobre comunicação. Aí, algumas perguntas para a gente refletir. Como eu me desenvolver como um líder de modo afetivo? O que eu devo priorizar? O que eu devo desenvolver? Talvez essas são algumas questões que passem aí na cabeça, na sua cabeça. E o ponto, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para enfatizar é a questão, né, do autoconhecimento, né, é você entender como você age em momentos de pressão, é você entender como você lida quando você sente determinadas emoções, entender, né, quem você é em frente às diversas situações que se fazem, né, no contexto do trabalho e como você age em relação a elas. Isso é muito importante, esse autoconhecimento, para você entender como se desenvolver efetivamente enquanto um líder. E, para além desse ponto, né, outras questões importantes da liderança é a comunicação, aí o conhecimento técnico, né, que aí eu já estou falando desenvolvimento de competências, competências, um conhecimento mais especializado e também a postura, né, em frente às diversas situações que podem, então, se estabelecer nos diversos ambientes de trabalho, principalmente aqueles, né, que eu vou ter, então, a presença de automatização, tecnologia, pessoas altamente qualificadas, né. Então, é, bom, hoje o foco foi a gente falar um pouquinho mais sobre o conceito de liderança, a gente precisa entender, né, estar muito claro aí na cabeça que, quando eu falo de liderança, eu estou falando sobre a habilidade de conduzir pessoas, e aí, quando eu falo sobre isso, eu estou falando sobre comunicação, sobre relacionamento interpessoal, sobre várias habilidades interpessoais aí que vão entrar em jogo para a gente pensar sobre a liderança. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho